Uma mulher no auge da vida, 49 anos, duas filhas, linda e com muita vontade de viver. Jandalira tentou por mais de dois anos fugir do agressor, o próprio marido. Se escondeu por muito tempo na casa dessa prima, que acompanhou de perto os anos de terror que a vítima viveu. Muito medo que eu só via chorando, depressiva. Ela ficou na minha casa lá muito, muito tempo e eu sempre ajudando ela. Ela dava até aquelas crises de nervo, porque chorando de medo, sabe? E a criança também, a criança também tem pavor, não tem paz. A vítima tinha medida protetiva, mas aceitou conversar com o ex-marido depois dele ameaçar a família dela e até a própria filha do casal. Ela ameaçava matar ela, a criança e a família. Então, muitas vezes eu falei para ela, deixa de conversar com esse homem, mas ele falou assim, que se ela bloqueasse ele, ele ia matar a família. Então, o medo dela era continuar com ele, conversando com ele, levando uma banhe-maria para poder salvar, proteger a família. Mas, infelizmente, aconteceu isso. O crime aconteceu na porta desta casa, no Jardim Ipanema, em Aparecida de Goiânia. O autor do crime, o Nerisley, estava numa moto conversando com a ex-esposa, a vítima, a Jandalira. Num certo momento, ele pediu para ver a filha do casal, uma menina de apenas um ano e meio. Chegou a pegar a criança no colo e devolveu para a cunhada, a irmã da vítima, que se afastou. Foi nesse momento que ele começou a esfaquear a Jandalira. Ela desesperou, assustou, saiu correndo e gritando para a porta de casa. Aqui, ainda é possível ver as marcas de sangue da vítima. Ela conseguiu entrar na casa do cunhado, que fechou o portão. O autor do crime, não satisfeito, ainda tentou arrombar o portão para continuar esfaqueando a ex-esposa. Mas ele assustou com os gritos dos vizinhos, que disseram que iam chamar a polícia. Foi aí que ele pegou a faca usada no crime e jogou naquele monte de areia. Depois, subiu na moto e fugiu. Ele viu que podia ser preso e ainda assim, com tanta gente gritando socorro e meu cunhado empurrando ele para sair de cima dela, ele ainda insistia em querer terminar o serviço, porque ele já tinha ameaçado e falado para ela que quando matasse ela, que ia estripar o corpo dela. Então, acho que era isso que ele queria concluir. Quando ele viu que não tinha jeito, ele fugiu. A Jandalira estava consciente quando o socorro chegou. Reclamava de muita dor e dizia que não ia resistir aos ferimentos. Ela foi levada para o hospital com vida, mas como foram aproximadamente 10 facadas, ela não resistiu e acabou morrendo na unidade de saúde. Entrando para uma triste estatística do nosso país, mais uma vítima de feminicídio. O que mais me dói é saber que a minha irmã foi assassinada brutalmente e não teve nenhuma ação de defesa. O que eu peço para Deus é a justiça de Deus e a justiça das autoridades, pelo amor de Deus. Ajuda a gente a encontrar esse homem. Nerislei Alves está foragido. Segundo a família da vítima, ele já tem passagem pela polícia por agressão à ex-mulher. Ele vivia mais fugido, escondido na casa da mãe dele que mora no interior, o qual a gente não tem endereço, pista da casa da mãe dele. E até a mãe dele mesmo já tinha falado para a minha irmã tomar cuidado com ele, porque ele não prestava. Agora, muito abalada, a família da Jandalira pede justiça. Ela é uma menina nova, cheia de sonho, uma criancinha de menos de dois anos para poder criar. Tchau, tchau.